Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma resenha pra vocês de duas máscaras da Maybelline. É a primeira, tá até meio escondidinha aqui, é a Decolossal. A minha já tá bem usadinha, por isso não tem mais o nome na frente, tá? Mas pela embalagem vocês podem ver que é a Decolossal, tá? E a The Felsys Volume Express, que é aquela que dá aspectos de cílios postiços, tá? São as duas máscaras que eu vou fazer resenha hoje. Decolossal versus The Felsys Volume Express. Então, primeiro vamos começar pela cor, a cor é igual, tá? A embalagem das duas são lindas, né? Você vê que é muito bem feita, enfim, como toda máscara tem que ser. E eu vou começar explicando dessa aqui, da DeFelsys. O aplicador dela é assim, tá? Não sei se você tá dando pra ver. Ele é curvadinho, tá? Ó, ele é curvadinho. Ele faz assim, ó. Espero que esteja dando pra ver. Tá? Ele é curvadinho. E... Ele é bem flexível, ó. Ó, tá vendo? Ele é bem flexível. Tá? Tem... Suja o meu mão, deixa eu salir pra aqui. Tem um... A quantidade... As cerdas são pequenininhas, como vocês podem ver. A quantidade de cerdas é legais, só que são pequenininhas. Tá? Cheiro é o cheiro de rímel normal. Máscara normal. A Decolasol é bem maior, ó, o aplicador dela. Bem gorducho. Né? Bem gorduchinho. E bem cheirinho. Tá? Ele é reto, ó. Ele vai afinando, tá? Vou pegar as duas, uma do lado da outra. Vai afinando com a outra. Só que ele não tem a curvatura, tá? Ó. Isso aqui é... Ele não tem a curvatura que tem o outro. É mais durinho, ó. Tá? É bem mais durinho. E ó, bem cheirinho. Tá? Se vocês escutarem o barulho de Mônica, a famosa... Porque ele tá falando de Zé. E aqui, vocês podem ver... Podem ver que ele vai afinando. Que tem tipo um... Uma voltinha assim, parece uma bananinha. Tá? Agora, vamos aos testes. É como eu falei no vídeo de comprinhas. Eu... Eu gostei dela. Gostei, mas ela não... Acho que ela não é tão boa quanto a Decoloson. Ela é boa, muito boa. Mas acho que ela não dá tanto volume quanto a Decoloson. E... Eu comprei a lavável, né? Como a gente já tinha falado. Por quê? Porque essa aqui, ela é a prova d'água. E a prova d'água, realmente é a prova d'água. Sabe? Não sai por nada. Você... Então, passa o do maquilante, passa o produto pra tirar e não sai. Muito difícil de sair. Então... Hoje em dia eu vou quitar pelas máscaras, a prova d'água, pro dia a dia. Só como for uma festa mais especial, alguma coisinha, eu vou usar a Decoloson. Só tá aí que chora, dança, enfim. Vou ficar com um pano, cara de pano divertido. Vamos aos testes? Eu vou passar. Eu já usei o Curvex em ambos os olhos, tá? Vou passar. Decolar só. Nesse. Tá? Como vocês podem ver. Ó, bem passadinho. Só vou passar nos cílios superiores, tá? Pronto. Olha. Em comparação ao outro, tá? Porque eu sou meio desprovida de cílios. Ele deu uma boa levantada nos meus cílios e deu muito volume. Tá? Decolar só é muito bom por conta disso. Ó. Qual a diferença dos meus olhos? Este com um de Coloson e este sem nenhum. Agora vamos ao The Felsis Volume Express. Tá? Bom. Como é que tem essa curvinha, é propriamente pra você puxar daqui. Se vocês estão vendo. Espero que esteja dando pra ver. Tá? Você vai passando. Penteando os cílios. Mais uma vez, só vou usar nos superiores. Tá? Aqui a gente quer o teste. E aí? O que vocês acharam? Esse é o The Coloson. E esse é The Felsis. O volume express. Um pra cada um. O que vocês acharam? É esse. É esse. Esse. É esse. Os efeitos são... O efeito até... Ficava sendo meio parecido. Mas eu ainda prefiro o The Coloson. Eu acho que ele deu mais volume. Esse aqui alongou mais. Mas... Eu acho que volume mesmo. Vou ter mais The Coloson. Ó. Esse é o... Desse. E esse. É esse. Ambos são de excelente qualidade. Todo mundo... Não tem o que negar da Maybelline, né? Mas eu quis fazer esse vídeo porque eu não vi nenhuma resenha em português a respeito dessa máscara. E... Às vezes a gente passa, né? Na loja e fica na dúvida. Ah, será que é legal? E eu gostei. Eu gostei bastante. Ela... A semeira é muito The Coloson. Só que eu achei que ela deu mais alongada do que curva... Do que... Ó. Do que volume em si. Olha The Coloson. Parece que eu tenho mais cílios. Ah, mas todas as duas são lindas. E... Um conselho. Se você for comprar máscara da Maybelline, que seja pra durar só pro dia a dia, Como uma lavável, porque é muito complicado de tirar. Quem tem sabe disso. Muito complicado. E... Às vezes no dia seguinte você tá em aqueles caquinhos assim saindo, sabe? Mas... Ambas estão aprovadas. Muito boas. É... Não troco mais por nada. Embora eu amo é super choque. Mas... Eu só quis fazer essa resenha pra vocês, pra vocês saberem. Esse é desse olhinho. Esse é desse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo de cenário novo, lugar novo. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês... É... Acessassem o blog também. Que vai estar no final do vídeo. Vai estar aqui embaixo, no link. Porque eu vou fazer a comparação lá também. Tá? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.